Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Cões, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Cões, acesse o link na descrição. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Faleuzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E finalmente pessoal, hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo sobre a antiga civilização que existia em Fontaine, que era Remúria. Eu falei brevemente sobre Remúria em vídeos passados, mas hoje eu vou contar a história completa dessa civilização pra vocês. E olha, a história desse povo revela algumas coisas interessantes sobre Teyvat, tá? Mas antes da gente começar o vídeo, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o seu like, ativa as notificações, estamos quase chegando aí a 50 mil inscritos, então se possível, ajuda aí o Zeira. Eu nem sei se a gente já chegou ou não chegou, porque esse vídeo eu tô gravando em outro momento, talvez a gente já tenha chegado, mas se não chegou, mesmo assim se inscreve, tá? E agora sim, vamos pro vídeo. Pra vocês não ficarem perdidos, pessoal, eu vou contar novamente aquela historinha sobre a primeira civilização de Teyvat, porque vocês precisam entender essa história pra poder entender alguns detalhes sobre a origem de Remúria. Então no início de Teyvat existia uma grande civilização que era governada diretamente por Celestia. Esse povo era guiado pelos enviados de Celestia que percorriam pela Terra. Naquela época, então, eles viviam, né, em um... desfrutavam de uma paz imensurável, mas isso só até eles começarem a questionar a autoridade divina. A humanidade tinha um certo receio sobre o tempo de prosperidade, o quanto que ele duraria. E juntando também outras coisas que aconteceram, por exemplo, a invasão daqueles... daquelas pessoas, né, que trouxeram o abismo, que hoje a gente chama de o segundo que veio. Então juntando essa invasão, junto com esse questionamento do povo, tudo isso fez Celestia destruir completamente a humanidade. E essa destruição, pelo que está escrito no livro A Queda de Remúria, aconteceu através de um dilúvio. Ou seja, choveu muito naquela época, ondas gigantescas destruíram as civilizações, as cidades, e a humanidade foi dizimada. A história fala que quando a maré baixou, a única coisa que restou em Teivate foram alguns sobreviventes e recém-nascidos que não eram muito diferentes dos animais selvagens do continente. Então essas pessoas viviam em meio a florestas e rios, eram completamente desprovidas de conhecimento e sabedoria, até que alguns deuses desceram em Teivate e começaram a guiar o povo. A divindade que desceu em Fontaine foi o grande deus rei Remus, que ensinou o povo a cultivar, a plantar na terra, a construir templos e cidades, e também foi Remus quem transmitiu para o povo de Fontaine a beleza da música e da arte. Então depois que Fontaine foi reestruturada pelas mãos desse deus rei, essa civilização ficou conhecida como Remúria. A civilização dos Remurianos, ela girava em torno de música. A propósito, até falam que esse povo conseguiu construir um instrumento gigantesco, um instrumento musical, que era capaz de tocar uma música que alcançava os céus. A história também fala que o povo Remuriano navegava em navios musicais. Eu queria muito ver como eram esses navios, e que esses navios conseguiam até transportar mil pessoas. Então, assim, essa civilização, ela tinha uma forte conexão com a música, né, e com a arte. E é até por isso que hoje você vê muito disso em Fontaine. Música, arte, pintura, isso tudo é porque Fontaine foi influenciada por Remúria. O livro de Remúria, ele fala apenas sobre Remus e como ele reestruturou a civilização ali em Fontaine. Mas se você levar em consideração, por exemplo, o que a Guizong fez em Liyue, onde ela ensinou o povo a cultivar, a plantar, foi, tipo assim, a mesma coisa que o Remus fez. Então eu acho que não foi só o Remus que desceu em Fontaine, foram vários deuses. E isso, né, cada um em um continente. E óbvio que na intenção de reestruturar as civilizações, retomar a humanidade. Inclusive, levando em consideração o que aconteceu em Fontaine, que foi influenciada por Remúria, eu até acho que os primeiros deuses que desceram ali nos outros continentes também influenciaram muito as nações que a gente vê hoje. Remus, depois que desceu em Fontaine, diz na história que ele conquistou muitas ilhas e povos distintos e até mesmo fez um dragão, que vivia em Fontaine, se submeter a ele. Esse dragão, ele se chamava Esquila, que é um monstro marinho muito conhecido, principalmente o pessoal aí que assistiu Cavaleiros do Zodíaco, né, tem o guerreiro lá, que a armadura dele é de Esquila, mas enfim. Então tinha esse dragão aí, né, ele se submeteu ao Remus, ele se chamava Esquila e ele era o governante de uma raça brutal de dragões do mar. Na primeira vez que eu li sobre Esquila, eu já pensei, bom, é bem provável que ele seja o dragão soberano da água, então o Neuvilete, se aquela teoria estiver correta. E realmente existem alguns fatores que apontam pra isso. que essa questão do Esquila ser o dragão soberano Hydro. Só que eu não tenho tanta certeza assim, porque o texto fala sobre um dragão. E se a gente levar em consideração a profecia que fala sobre o soberano Hydro, era pra ele, na teoria, ter a forma de um humano. A não ser que a linhagem Hydro ainda não tenha sido corrompida na época do Remus, quando ele desceu em Fontaine. Mas aí a gente tem que levar em consideração a cronologia. Como ela não tá tão explicada assim, não tá tão clara, eu acho melhor a gente esperar a Roiovesse soltar mais informações sobre isso pra ter uma certeza maior. Então Remus estabeleceu Remúria, Remúria viveu em paz e em harmonia por um bom tempo, até que alguns videntes profetizaram que o maior império enfrentaria a mais completa destruição. E essa seria Fortuna. Ou seja, os malucos aí profetizaram a destruição de Remúria. Fortuna, pra ser mais exato aqui, né, pra quem não sabe também, é o nome que se dá ao processo de reinicialização das nações. Sim, as civilizações de Teivate não foram formadas, não foram criadas pra serem únicas e eternas. De acordo com algumas leis de Celeste, o povo precisa ser resetado depois de um certo tempo. Remus, quando ouviu essa profecia, ele sabia que ela de fato aconteceria. Mas ele pensou, se eu manter o povo aqui tudo certo, né, todo mundo organizado, na paz, nada vai acontecer. E é até por isso que diz na Lore que ele estabeleceu quatro humanos pra manter a harmonia de seu reino. E um desses humanos que foi levantado por Remus foi justamente Boetius, que era um jovem que vivia antigamente naquelas ilhas que haviam sido conquistadas por Remus. Foi por conta dos dedos ágeis e voz brilhante de Boetius que ele conseguiu escapar da escravidão. Porque assim, pelo que eu entendi, depois que o Remus conquistou aquelas ilhas ali, ele pegou as pessoas, né, os bárbaros, como cativos e parece que eles eram utilizados como escravos. Então, na teoria, era pro Boetius ter se tornado um escravo também. Só que ele, de alguma forma, conseguiu chamar a atenção do Remus, né, por conta desses dedos ágeis e dessa voz brilhante. Portanto, dessa forma, o Boetius acabou por se tornar uma das peças principais de Remuria. E até hoje, esse cara é muito conhecido em Fontaine. Ele é considerado como um dos maiores músicos da história da nação. Mas eu vou te contar, viu? Esse tal de Boetius faz uma merda gigantesca, mas vamos com calma. Parece que em algum momento, antes de formar Remuria, Remus recebeu de um soberano, que é pra ser o soberano da água, mas não dá pra ter certeza, né? Então, Remus recebeu de um soberano uma taça com a água do Mar Primordial. Ele utilizou, depois de um certo tempo, essa água e o Ikô para transcender as pessoas de Fontaine. E isso na tentativa de escapar da parada lá do Reset, da destruição de Remuria. Se eu entendi corretamente, o Remus, ele queria utilizar essa água do Mar Primordial com o Ikô pra transferir a alma de algumas pessoas para golems de pedra. E parece que ele realmente conseguiu fazer isso, apesar de ter sido um processo meio doloroso. É isso que dá a entender lendo os textos. Então, Remus criou esses golems aí, e depois de um certo tempo, o caos foi instaurado em Remuria. Eu não sei se foi literalmente um tempinho depois, ou muito tempo depois, mas eu acho que foi por aí. Porque durante a história, diz que à medida que o poder de Remus aumentava, e o seu reinado se expandia, mais arrogante, violenta e exploradora Remuria se tornava. E por conta dessa forma, por conta do que Remuria havia se tornado, o dragão Esquila, ele, tipo, não aceitou isso. Esse autoritarismo, essa forma de agir. Então, ele liderou um exército de bárbaros, que eu acredito que eram das ilhas que foram ali conquistadas por Remuria. Ele liderou esses bárbaros e alguns dragartos para lutar contra Remus e Remuria. Quando Esquila atacou Remuria e destruiu as torres, parece que o Remus tava dormindo. Então, ele acorda, vê o caos ali, tudo desorganizado, né? E ele tenta apaziguar a situação. Mas o seu fiel servo, o Boetius, aquele cara que eu falei agora há pouco, ele meio que vê isso como uma traição. Boetius queria destruir e expurgar Esquila e todos aqueles que se opuseram à Remuria. Então, quando ele viu que o Remus queria paz, queria trazer paz, ele roubou uma taça cheia de Icô, uma taça do rei, e selou os poderes de Esquila. E isso fez com que todos ali em Remuria fossem varridos por uma tempestade inexorável, que alguns especulam que seja o abismo. Apesar de que um NPC em Fontaine fala que Remuria foi destruída por um dilúvio e não pelo abismo. Mas também a gente pode pensar que essa informação que as pessoas de Fontaine tem pode estar errada, né? Mas, tem que ver. Enfim, depois que Remuria é destruída, restam ali alguns sobreviventes de Remuria e alguns dragartos. Eles ficam untando uns contra os outros até que eles fazem ali as pazes. E pessoal, basicamente é isso. Essa é a história de Remuria, mas eu tenho que deixar bem claro aqui, até pra não iludir vocês, né, de que essa história foi o que eu entendi. Levando em consideração várias coisas aí que a Roya Ovesse solta, né? Vocês sabem o quanto que é complicado entender essas histórias, é muito texto espalhado. Então, foi isso que eu entendi. Só que se a Roya Ovesse explicar futuramente melhor essa história, vocês podem encontrar algumas diferenças, beleza? E óbvio que se tiver alguma atualização futuramente, que eu acho que vai ter, com certeza, porque Remuria é uma coisa importante da história de Fontaine, eu diria que eu não acho que seria a mesma coisa de Gurabad e Sumero. Até porque Gurabad nem foi tão aprofundada assim. Tem a historinha lá, acho que Remuria é mais importante. Enfim, povo, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, por favor. Não se esquece de esmagar esse like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho